por conta de violência eleitoral. João Paulo Biage. Oi, Tardã. Muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. Era uma sessão administrativa do Tribunal Superior Eleitoral, mas antes dos ministros entrarem ali nas discussões que estavam na pauta, a presidente Carmen Lúcia, que é quem comanda ali a corte eleitoral, informou quem viu ofício à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, também a todos os presidentes de tribunais regionais eleitorais para então tentar aí, em conjunto, em uma força-tarefa, conter nesse finalzinho de campanha para o primeiro turno a violência eleitoral, que segundo Carmen Lúcia tem sido muito grande, principalmente nessas eleições municipais de 2024. Ela não citou nenhum caso, mas a gente lembra que tiros foram disparados em carreatas de candidatos em Calcaia e pertinho de Fortaleza. A gente também lembra o soco dado pelo cinegrafista de Pablo Marçal, ali em Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes. Inclusive, Carmen Lúcia fez uma referência a esse caso, dizendo que essa violência eleitoral não é praticada apenas por e contra os candidatos. E claro, a gente lembra também a cadeirada dada por José Luiz da Atena em Pablo Marçal. Carmen Lúcia disse que a política supera a violência. Vamos acompanhar um trecho do que ela disse. Política não é violência, é a superação da violência. Violência praticada no ambiente da política se respeita não apenas o agredido, senão que ofende toda a sociedade e a própria democracia. Por despreparo, descaso ou tática ilegítima e desqualificada de campanhas, atenta-se contra cidadãs e cidadãos, atacam-se pessoas e instituições e, na mais subalterno e incivil descompostura, impõem-se as pessoas honradas do país que querem apenas entender as propostas que os candidatos oferecem para a sua cidade, sejam elas obrigadas a assistir cenas abjetas e criminosas que rebaixam a política a cenas de pugilato, desrazão e notícias de crimes. Há que se exigir, em nome do eleitorado brasileiro, que candidatas e candidatos e seus auxiliares de campanha deem-se ao respeito. E se não se respeitam, respeitem a cidadania brasileira, que ela não está à mercê de cenas e práticas que envergonham e ofendem a civilidade democrática. Logo depois, o Supremo Tribunal Federal lançou uma campanha para essas últimas duas semanas de campanhas eleitorais em todo o Brasil. Ela se chama Pela Democracia com Todas as Diferenças. E a ideia do TSE é mostrar que, apesar de que hajam divergências políticas, a violência nunca vai se justificar nesses casos. Tardão, volto com você. E faltam 11 dias para...